O que que levou Mato Grosso a ganhar o prêmio sobre o uso da inteligência artificial em uma solução de governo? Bom, a gente estava sempre, a gente está trabalhando em Mato Grosso também com pesquisa e ciência também nas nossas soluções. O que a gente estava discutindo foi que cada vez mais a gente está digitalizando serviços, colocando mais conteúdo nas nossas plataformas digitais. Hoje Mato Grosso tem mais de 600 serviços, fora as outras informações, notícias, isso aí a gente identificou que já era uma sobrecarga de conteúdo para o cidadão. É até contraditório, existe um autor que fala do paradoxo da escolha, quanto mais escolha, mais a pessoa fica infeliz, ela não sabe o que ela encontra. Então a ideia nossa foi utilizar algoritmos de inteligência artificial com sistema de recomendação para poder entender um pouco a necessidade, o perfil do cidadão e começar a recomendar serviços e informações e notícias para ele dentro de um contexto que poderia ser adequado, que poderia ser importante para ele. Não, claro, necessariamente eliminando todas as outras possibilidades, mas tentando filtrar um pouco do conteúdo, direcionar o serviço. Se ele usou um serviço de um tipo, pode ser que um outro que é muito parecido seja útil para ele, mas ele nem sabe que aquele serviço existe. Então a ideia foi justamente trabalhar com os dados que a gente tem do cidadão e dos nossos serviços, para poder fazer esse casamento e entregar uma alternativa diferente para ele receber todo esse conteúdo. Quando que vocês começaram a trabalhar efetivamente para a inteligência artificial? E é uma inteligência artificial que vocês compraram no mercado ou vocês fizeram a inteligência artificial? Tudo em casa, por isso que eu falei, fui trabalhar com ciência, a gente está direcionando servidores em mestrado, em projetos de mestrado, de pós-graduação, para trabalhar em assuntos necessários para o governo. Então essa solução foi toda implementada em casa, a gente vem estudando ela desde 2020, foi tudo implementado, tudo com algoritmos, com nossa equipe mesmo, com os analistas, não precisamos comprar nada para poder potencializar isso nas nossas plataformas. Quais são os passos daqui para frente? As alternativas é a gente expandir esse leque mais, trabalhar com a resposta do cidadão a esse tipo de solução, e ampliar essa possibilidade de entrega de serviço para outro tipo de informação, como por exemplo as notícias. Hoje o Estado publica muita notícia e as pessoas muitas vezes têm informação importante nas notícias, mas não é um portal do dia a dia que o cidadão tem, mas a gente pode selecionar algumas notícias que podem ser úteis para ele e isso está sendo implementado já.